Embarque imediato E aí todo mundo falando O que o cara está falando do zoológico Numa apresentação de economia Você fala Não, 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 peraí, me confundi Aqui está o Banco Central E daí a galera toda cai dando risada lá E é engraçado o que a gente está falando Era sobre Brasília E era justamente um artigo Onde eu fazia uma crítica Ao planejamento urbano Essa questão de os caras que são os burocratas Os caras que pensam o transporte ali Fizeram a cidade, né? Nós temos aí um grande nome do urbanismo Que é o Yangel Que tem livro, por exemplo Cidade para Pessoas E ele é um dos caras mais requisitados Para dar palestra Ele quando vai dar palestra sobre mobilidade Ele fala assim O que não deve ser feito? Aí ele mostra o mapa de Brasília Mas isso Ele mostra o mapa de Brasília Não façam isso Isso aqui é a forma de você destruir a mobilidade E Brasília é a cidade mais planejada do mundo E tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje A gente escreveu um artigo A grande motivação Quando a gente está batendo papo aqui É um artigo que escrevemos juntos Onde a gente faz essa E assim, é uma experiência legal Uma coisa que eu gosto muito de fazer É escrever artigo com as pessoas que eu gosto Então Eu já escrevi Quando eu vou criando intimidade com alguém Criando amizade Aí eu escrevo artigo Escrevo artigo com a minha mulher Então assim, eu acho Eu acho que para a gente aqui acadêmica É uma coisa legal esse negócio de escrever artigo E a gente escreveu esse artigo Foi super da hora Porque você veio com um artigo lá de 2015 Você escreveu Falando lá sobre problemas burocratas E tal, não sei o que Aí eu dei uma atualizada Coloquei alguns elementos dessa questão da mobilidade Durante a pandemia A gente teve um problema muito grande A gente teve aí A mobilidade ficou tranquila Sumiu os problemas de mobilidade Todo mundo trancado em casa Mas agora acabou a pandemia O mundo voltou ao real E a mobilidade vai virar um caos de novo Já está virando, né? Já virou, né? Você já ficou no trânsito agora Chegando aqui de Guarulhos até o escritório Caraca, meu E é que eu estava no contra-fluxo, né? Eu estava vindo de Guarulhos para cá E aí eu só vi o outro lado da pista Os carros parados Aquela fila gigante de carro E aí nesse artigo a gente faz justamente essa discussão, né, Sérgio? E aí eu quero meio que Batendo papo aqui contigo Meio que provocando as discussões Que a gente fez no artigo Para o pessoal que acompanha o nosso podcast poder acompanhar A culpa é de quem, no final das contas? O trânsito Porque, assim, o mundo é digital O mundo não é mais analógico Mas parece que o trânsito é tão ruim Quanto na época que era tudo analógico A culpa é de quem? É realmente nós, libertários Temos razão de pôr a culpa nos burocratas? É isso mesmo? Não, acho que Sem dúvida, né? Primeiro que tudo Sem dúvida, sem dúvida É, mas a gente olha o trânsito Acho que o que me motivou a começar A pesquisar o mercado E o artigo, ele saiu meio de uma Uma tentativa fracassada de investimento De montar uma empresa de mobilidade urbana Que a gente analisou muito A gente queria montar lá em Boston Era alguma coisa parecida Seria meio que um híbrido Com pequenos carrinhos elétricos Parecido aí com as bicicletas Que a gente tem do Itaú Aqui em São Paulo Tem bici que você pega num ponto E solta no outro Querendo resolver já essa história Já ser um complemento Em cima do Uber Que talvez foi o primeiro Grande mudança Que a VT teve E não deu certo Por ele motivos Depois o papo pra outro dia É esse daqui Não foi específico não Porque Roma Teve esse serviço De carrinho elétrico E deu errado também E deu errado É, fica tranquilo Não é susto De dar errado O negócio do carro elétrico Tem o projeto da Mercedes legal Que tá vingando um pouco Os carros elétricos nem muito Mas os carros se relocando De um ponto pro outro O projeto da Mercedes do Car2Go Mas então ele nasceu disso E nisso Eu sempre com essa pegada Empreendedora Financista De estar analisando os mercados E é quando a gente começa A olhar o transporte urbano A gente fala assim Meu, o mundo evoluiu E o trânsito de São Paulo O trânsito de Paris O trânsito de todas as grandes capitais E hoje em dia Das cidades pequenas É pior do que antes Você falou tudo Porque a gente acha Que trânsito é ruim O brasileiro tem esse problema Né, pessoal O pessoal acha que o trânsito É ruim porque tá no Brasil E tal, né Então eu tenho uma história Que eu sempre gosto de contar Minha irmã Ela é apaixonada em Paris Funcionário público Não sei porquê Aí ela trabalha Na Receita Federal E tal Aí ela Ah, em Paris Que é bom Aí quando eu tava fazendo doutorado Ela Ah, Adriano Porque você tem que conhecer Paris Aí você vai ver O que é mobilidade urbana E tal, não sei o que Aí uma vez Eu fui pra Paris com ela Aí, vamos conhecer ou não Nós vamos acordar mais cedo Porque nós vamos pegar o horário Que o povo tá em trabalhar, filha Tá bom? Nós vamos pegar metrô Seis da manhã Ou sete da manhã Vamos pegar metrô Seis da tarde Cara, até assaltada Ela foi, velho Lotada o metrô Tipo assim Tão ruim quanto o de São Paulo Não, e é aquele caos gigantesco E outra coisa Todo mundo acha assim Nossa, o metrô de São Paulo É problemático Porque Nossa, é muito caro A gente não consegue investir Cara, todas as grandes capitais do mundo Você olha Ou a capital Ou o estado Ou a prefeitura A principal conta deficitária É relacionada ao transporte Ou seja, não é só o trânsito dos carros É também A parte dos ônibus A parte dos trens A parte do metrô E sempre são assim Drenos de recursos gigantescos Os nossos amigos economistas Que nos diziam Falam que é um monopólio natural Que tem que ser feito pelo estado Que tem que ter um fornecedor só E essas são as desculpas tradicionais Porque Que o estado acaba Fazendo intervenção Nessas empresas Mas a gente começa a ver que não Eles tanto surgiram De maneira independente Lá atrás no passado Foram todos endeavors Assim Privados Que depois foram consolidados Baixo do monopólio estatal E para para pensar A rua mesmo A rua é de quem? São incentivos privados? Não São incentivos públicos As ruas são montadas publicamente Hoje em dia Não foi sempre assim A gente vê as estradas romanas lá atrás Elas eram privadas Quase todas as estradas E o que permitiu o Roma Expandir Em grande parte Foram as estradas Chegar Transportar O sistema ferroviário americano Ele começa privado O metrô de Londres Ele começa privado Então os grandes exemplos Que a gente tem Eles começaram Com iniciativas privadas Em Buenos Aires Ele começa privado Ah, fala sério Até na Argentina É, até na Argentina Era o grande metrô do mundo Na época Então o metrô de Buenos Aires E Boston também A primeira linha Ela tem bastante iniciativa privada Já é meio com uma PPP ali Mas muita iniciativa privada Então não é um fato Da natureza Que o transporte público Tem que ser deficitário E não é um fato Da natureza Que a gente tem que ter trânsito Né? Ainda não é um fato Que a gente tem que ter trânsito Que a gente tem que ter trânsito Né? Ainda não é um fato